Salve, salve galera, aqui é o Hugo do Grupo Sambô, tô mandando esse salve aqui pra mandar um abraço pra turma Só Prazer, um abraço pro Paulo Santana também, tem um single novo deles, confiram, música Hipnotiza, o Bob tá curtindo aqui também, maravilha, fica esse recadinho aí pra vocês, curta a música Hipnotiza da turma Só Prazer, grande beijo, grande abraço, pediu pra sambar? Sambô!